Ei, Fael, detona, sai da frente que é pedrada Em breve, Evonê Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Eu larguei a minha família, eu larguei Meu palho verde, eu torrei Eu quis te dar meu sobrenome Mas você passou meu nome pro Serasa Fala safada, me deixa de cara Marquinha de fita toda bronzeada Toda semana era um em cabelo Eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito aí o tombo veio Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Aposta em mulher faz o homem perder a cabeça Eu larguei a minha família, eu larguei Meu palho verde, eu torrei Eu quis te dar meu sobrenome Mas você passou meu nome pro Serasa Fala safada, me deixa de cara Marquinha de fita toda bronzeada Toda semana era um em cabelo Eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito aí o tombo veio Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Lume enganou bonito com a sua beleza Por que você fez isso comigo, tigresa? Eu tinha ganhado mais no jogo da roleta Aposta em mulher faz o homem perder a cabeça Isso é Rony Fernandes, totalmente apaixonado Pra tocar nos piores botecos do Brasil E nos piores cabaré também Esse é o DJ Fael Detona Sai da frente que é pedrada